Estamos aqui na Fazenda Fratelli, grande produtora de sementes de soja no sul de São Paulo, na região de Itapeva, que tiveram mais de 100 sacas de produção de soja por hectare este ano e utilizaram o nosso conceito produtivo da UPL. Trabalhamos com a UPL de duas formas, temos a parte de defensivo e temos a parte também de biosoluções. Esse ano, na parte de defensiva, a gente trabalhou com perito, trabalhamos com esperto e trabalhamos com Niseb Gold dentro do nosso manejo. E na parte de biosoluções, esse ano a gente também trabalhou com biozime no tratamento de semente, biozime no vegetativo e CAFOL para enchimento de grão. A gente notou o melhor engalhamento, o melhor pegamento floral, o melhor desenvolvimento pela planta e no caso do CAFOL a gente percebeu uma uniformidade um pouco maior visando enchimento de grão. Nesse trabalho que a gente realizou na cultura da soja, a gente usou uma linha diferenciada da UPL, que seria o quê? Uma linha de biosoluções. A linha de biosoluções, ela é a base de extratos vegetais, aonde ela vai estimulando todo o desenvolvimento da planta desde o início até o final do ciclo. Queria agradecer ao pessoal da UPL, que há tempo já tem a parceria com nós. E esse ano nós usamos o perito, o esperto, o Niseb Gold, o CAFOL, o biozime. E com esses produtos nós conseguimos uma boa produtividade, já vem conseguindo há tempo, esse ano conseguimos uma produtividade melhor. Estão respondendo, estão atendendo e o pessoal da UPL atende a gente muito bem. Estão respondendo, estão atendendo e o pessoal da UPL atende a gente muito bem.